E aí pessoal, estamos aqui, eu, minha bike, a equipe GP Raveli, no Japi, trazendo as trilhas para vocês e dando dicas de sustentabilidade. É muito importante que o atleta tenha essa consciência para que lugares assim continuem abertos para a gente poder fazer nossas provas. Então uma das dicas que a gente vai dar agora é justamente com relação ao gel. Todo mundo usa gel nas suas corridas, é uma ótima opção aí para quem quer uma absorção rápida de carboidrato para alto desempenho e a nossa dica é a seguinte, ao invés de você jogar ela no bolsinho da sua camisa que acaba manchando a camisa ou estragando, a nossa dica é, você, assim que tomar o seu gel, você coloca ele na sua bermuda. É muito fácil, é só levantar aqui e ele fica aqui, não suja a sua camisa e o mais importante de tudo, não suja as trilhas. Essa prova está linda e a gente conta com a colaboração de vocês. Um beijo até 15 de abril. Um beijo até 15 de abril.